Você falou que eu ouvi aquela fusilação, como que ficou depois do tratamento de alguma sessão? Agora, antes? Sim, sim, sim. Então, eu saio daqui bem. Ok. É melhor. Tá. Agora, assim, durante o dia eu me senti um pouco estranho. Sim. Em que sentido? Senti, assim, como se tivesse o corpo com uma pressão. Não entendi. Uma pressão. Ah, tá. Sim, sim, certo. Né? E aí, como se a dor tivesse meio que espalhado. Ah, tá, tá. Mas só que a pressão era muito grande. Tá, ok. Né? E aí eu fui dormindo. Ok, tá. Aí hoje de manhã eu acordei e não tão bem. Ok, tá. Né? E durante o dia eu fui administrando isso aí. Não sei ter que trabalhar. Ok. Tinha deitada, mas me incomodava todas as pessoas que eu ficava. Ótimo, tá. Bom, então... E criança? Sim. Isso aí? Muito. Ah, tá. Ok. Muito bem. Sem querer controlar, simplesmente ir fazendo você chorar. Isso. Tá. O motivo pelo qual eu queria que ela faça esse depoimento é que é uma oportunidade boa de fazer com que a pessoa entenda um pouco mais sobre a energia. Né? Porque por isso que você vê, ó. A pessoa que tem acompanhado pode ver no próprio vídeo no YouTube. Na terceira ela achava que tava curada. né? Mas será que é exatamente isso? Né? Né? Entre sessões, resolve tudo. Olha, bem que eu gostaria. Mas, não é bem... Estamos simplesmente assim, tá. Como que são? Não sei se a pessoa tá chegando aí. Então, isso mostra uma coisa interessante, tá? Nos primeiros anos, os desbloqueios maiores, nas três sessões, houve um desbloqueio. Só que, no fundo, teve de você as casas de desbloqueio que estão lá, que requer um tempo, digamos, de desbloqueio dos treinos pra ir subindo aos poucos, tá? E, então, o que você ouve? Inclusive, oi, 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 tudo bem? Estamos com uma amiga aqui, né? Que eu não tava conversando hoje, mas por causa dela, é interessante, que até comentei, né? Que ela tava com as dores, tá? As três sessões, ela já viu, ela tá curada. E eu queria mostrar a realidade pras pessoas, tá? As dores ficam, não, não só me desjeito. E também ela precisa pra você realmente atingir uma certa estabilidade, tá? Eu sempre falo, melhorar é fácil. Difícil é manter, não é? Agora você começa a pegar ficha que realmente, né? E agora, voltando... O quê, Tiago? A Tiago. A Tiago chegando. Opa, a Tiago. Não entra mais. Ok. Aí, chegando mais ou menos. Ok. Tá? Então, você viu a terceira quarta e a quarta da quinta. O que que você fez? O que que ela fez? Representa? Digamos, 99 da população brasileira falou, tá? O interessante é isso. Pode falar. Não. Vamos, vamos. Hoje é dia de confissão, tá? Vamos falar. Não, porque senão a gente nunca vai entender o que aconteceu. Tá, depois da terceira sessão, que eu me senti melhor, eu comecei a fazer uns testes. Sim. E aí, eu senti pra trabalhar e consegui ficar meia hora. Ok. E aí, quando vim pra quarta sessão, eu falei, ó, meia hora que eu fiquei. Ainda não tá sendo sempre boa. Tá. Depois eu fiz a quarta sessão e aí eu me senti bem melhor. Sim. E aí, eu fui trabalhar. 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 De uma forma. Fala a forma que você trabalhou, tá? Não adianta esconder. Vamos bem falar o que você fez. E aí, eu fiquei mais tempo, né? Sim. Eu senti que minha energia tinha arrapado bastante. Sim. E eu fiquei o tempo que eu ficava normalmente, que é durante praticamente o dia inteiro, né? Exato. Agora, né? Ela aqui acabou de contar mais uma passagem. Vamos parar um pouquinho pra estudar, pra entender, né? Por que que isso mesmo aconteceu? Ela veio me procurar, como as servidores, nas primeiras movimentos. Então, isso é só, basicamente, fazer. Se você realmente tivesse sentido, tanto nessa alimentação pela frequência e depois melhorar, se você dar-se mais tempo pra descanso, eu acredito que o que ele está falando hoje seja muito menos. Eu vou dar um exemplo, como se fosse, né? Então, você tem ajudado a coluna, essas outras composte, né? Você sabe que, né? Já faz bem. Então, primeiramente, eu fiz um desbloqueio e você consegue manter esse voário. só que esse bom estado ainda não é o que ele quer chamar de um estado verdadeiro. É apenas, digamos, o primeiro sinal de uma verdadeira. Só que, pra você, você não estava conseguindo desabora. Você acha que você já estava curado, que a intensidade do seu trabalho, certamente, no mínimo, duplicado, né? Porque você sentia bem e você foi trabalhando, esforçando. Então, vamos começar a voltar um pouquinho pra pensar. Vamos considerar como se fosse uma ferida, né? Você tinha um corte aqui, né? Aí, acabou de cicatrizar. E você logo... O que vai acontecer? Vai vir de novo. É isso que eu queria que a pessoa entendesse, o processo de energia. Por isso que eu falo com a pessoa. Melhorar realmente é fácil pra mim. Tá? Depois eu vou pensar. A Márcia vai falar a mesma coisa. Ela melhorou tudo mais. Olha, mas a minha preocupação... Estou falando do coração. Realmente é fácil. Todas as pessoas que eu vim aqui... Você viu? Quando eu vim, eu já falo... Márcia, ela chega aqui e vai sair... Eu já falei com todos os meus amantes. O que eu sinto vai acontecer. Mais cedo que eu tô... Mas depois. Né? Se a pessoa não tiver consciência, tem que alinhar. Saber manter. Porque é desmoronar e fácil. Difícil? Construir. Construir toda uma base boa pra você conseguir trabalhar firmemente, sem deixar afetado. É isso que eu queria que eu falo. Tá? Então, mas não tem problema. Tá? Eu acho que essa lição surgiu a você. Com o treino e com o tratamento. E você consente ser da mente e seu aconselho superar. Beleza? Ok. Pode voltar pra lá. Óbvio. Bom. Eu vou pedir agora a presença de... Né? A nossa... Aluna, paciente. Bem de tão longe, né? Boa noite, pessoal. Isso. Boa noite, pessoal. Tá? Então... Gostaria de pedir pra Márcia falar um pouquinho, né? Porque ela realmente ficou quase... Duas semanas. Duas semanas. Quase desse, duas semanas pra cá. Tá? Fala um pouquinho o que representar essa duas semanas pra você, tanto no trabalho como no trabalho do dia. né? Ah... Foi muito bom. Tá? Foi uma decisão ótima que eu também esteja vindo. É... A semana passada foi... É... Essa coisa de chegar e sentir o impacto mais forte no corpo, né? De começar o tratamento. O tratamento do professor de Sáio é um tratamento forte, sim. Então, assim, é importante ter essa clareza, quem vem vai ter o corpo muito mexido, muito trabalhado mesmo, né? Então, essa primeira semana eu entrei nesse espaço de acomodação e aí meu corpo ficou totalmente, assim, aceitou, entrou totalmente no tratamento, né? Então, foi basicamente essa primeira semana. Essa semana eu tive duas situações complicadas de queda, né? Na segunda-feira, todo mundo pra segunda, eu tive uma baixa muito forte. Parte, eu já sei, que é a alimentação, eu senti claramente, foi quando eu me permiti ficar mais solta e a resposta foi muito rápida. Foi no domingo e domingo mesmo eu já comecei a sentir a minha madrugada com o domingo, né? E aí eu pensei, nossa, nem vou, até tinha falado com a Juan, professor, e aí, desmarca? Ele falou, não, vem, né? E realmente foi muito bom ter vindo e logo ele me segurou, né, com a sessão. Na quarta-feira, outra queda, mas já foi uma queda mais baixa também, e eu também consigo associá-la à alimentação. Com certeza tem algum fundo emocional também, mas eu vejo mais uma relação já bem direta com a alimentação mesmo. Ali eu controlei a alimentação e a energia ficou normalizou de novo, né? Então, foi bem isso, assim, muitos sonhos. Eu tive um momento de choro também, nessa semana. Na segunda, só foi da segunda para terça, bem, foi, foi, foi em segunda noite. Bem, eu choro, aí, eu lamentei um pouco o fato de estar na loja ali, e de não poder, se eu estivesse em casa, eu teria... Claro, claro. Né? Então, ali, eu tive de... Foi aquele choro contido, de quem está deitado e está abrindo aquela emoção, né? E também outra coisa que veio forte, sonhos do passado. Desde a semana passada, ficou muito claro. Aí, essa semana, mais ainda, especialmente nesses dias que eu tive baixa também, por isso que eu associo lá do emocional. Então, com sonhos, com coisas antigas, mal resolvidas, que vêm, assim, sabe assim, vêm muito, muito presente, né? Então, é esse ponto, por ser trabalhado, que dispara outras coisas, né? Mas, assim, foi muito bom. Eu, então, ajudei ao professor e dá, sim, a satisfação de estar com ele e chegar no variamento. Eu nem produzo muito, assim, eu estou... Faço os iniciais mesmo, mas, às vezes, o fato de chegar numa posição do corpo, numa posição de equilíbrio, às vezes, ele me dá uns toques empurrando, eu sinto que eu seguro, né? Que o corpo está um pouco. Lógico que precisa não é nada, né? Mas dá uma satisfação. Então, o resultado dessas duas semanas é isso. Essa satisfação de experimentar, né? E também de ser vestida, né? Aí, vamos sempre, vai ser a minha volta. Aí, a semana que vem, eu já vou testar aí com vocês de casa. Ok. Obrigado. Bom, então, em princípio, é isso aqui, tá? Então, eu quero só resumir aqui, para a gente logo começar nossas aulas. Como eu sempre falei, no caso do Tiago, quando tem problema, tem que tratar primeiro. Com a janta, não existe. Não, não vou testar, não vai funcionar. Tá? Então, tratando, notei muitas mudanças dela. Ela teve até alguns corizas, mas, basicamente, em cada sessão que ela está fazendo. E, basicamente, na sessão, já foi resolvido. E eu percebi também, o corpo dela está respondendo muito bem. E ela é uma pessoa que tem a sensibilidade boa sobre a energia. Então, ela chegou a sentir a energia integrada, em certos momentos, quando eu abrigo nela, e ela conseguiu, chegando no certo momento, alinhar, e isso acontece. Tá? Então, vamos ver, né? Conforme, como eu queria explicar isso, para que a pessoa entender, o caminho é esse. Só que não espera dessa forma. Tudo que a gente passa aqui é uma coisa bem real, que você vai treinando, aprendendo, como lidar com ele, para manter o seu equilíbrio. Daí, você vai ver, que eu quero chamar de conta. Tá? Se não, é uma ilusa. Melhora, se a pessoa começar a usar, agora, eu tenho que me segurar aqui. Você melhora, você quer já fazer, acabou de... Fez uma corte aqui, acabou de cicatrizar, você quer já fazer tudo como fosse. Se nada tivesse acontecido, impossível. Mas, foi boa a experiência, tanto para ele, como foi para a Márcia. Tá? Então, a gente vai, agora, partir para a segunda fase, que eu sempre falo. Segunda fase é, justamente, através do treino, para você conseguir manter equilibrado. Daí, você vai sentir, quando eu vou te retivar um incômodo, quem vai resolver? Você mesmo. Você vai ter poder, depois dessas aulas que a gente vai fazendo, e você vai, cada vez, conseguir melhorar melhor. Conseguir segurar ele, saber o que está acontecendo. Eu quero só dar um exemplo do Fábio, por exemplo. Ele já estava nessa aula, só que ele foi para fazer o teste agora. Então, ele fala que ele estava com uma dor de cabeça intensa, constante, durante mais de um ano. Agora, quando ele sente isso, ele faz um treino só. E é capaz que a gente tenha esse poder de trabalhar com ele. Ok? Muito bem, então, com a presença desse aqui, vamos começar primeiro com uma praça de árvore, porque eu quero revisar também o remo e alguns treinos, que são importantes. Então, por favor, todo mundo, vamos... Ela não ligou a câmera. Professor. Bem, fala. A Carolina mandou uma mensagem no grupo ali, que ela está com a internet fraca, então ela está só escutando a gente, tá? Ah, tá, tudo bem. Tá, tá, ok, ok. Eu estou via agora, tá? Tudo bem. Tá bom, obrigado. Obrigado pela mensagem. Bom, toda vez que você vai recorrer, tá? Ou seja, finalizar o treino, o que você faz? Primeiramente, você vai adoçar o livro com a sua própria espalha e manter que um pouquinho, para você sentir o raiz, tá? O raiz que a gente chama é justamente esse ponto trevendo abaixo da mãozulina, tá? É o ponto energético quando o homem foi gerado pela porta umbilical. Então, o umbilical foi aqui, mas o ponto energético vai ficar um pouco mais abaixo. Então, a gente vai sentir o raiz e ficar aqui um pouquinho. Depois, você vai levemente suspendendo o baixo ventre. É como se você contraia a bexiga e, simultaneamente, os dedos do pé, tente agarrar o chão. Então, com as duas ações juntas, você vai conseguir trazer a energia de volta para o tamanho que é. E, quando isso acontecer, você vai sentir uma certa salivação na boca e tente engolir essa saliva, meio que forçadamente, fazendo com que ele desça até chegar na região do Tânia, onde sua mão está avançada, para tonificar o nosso raiz. E daí, o dedo do pé vai soltando, o corpo vai soltando, ajudando essa soltura, que vai ajudar a absorção de saliva pelo Tânia, que é o processo de tonificação. Feito isso, aí sim, a gente vai suavemente juntando os pés, soltar as mãos e suavemente, abri os seus braços. Bom, agora é um momento importante. Eu vou ouvir um pouquinho de cada um de vocês para eu explicar detalhadamente o que está se passando. Bom, quem pode comentar primeiro, por favor, vai falando. Bom, Thiago, deixa eu liberar aqui o som dele. Ok. Olá, boa noite a todos. Como estão? Tudo bom, professor? Tudo jóia, tudo jóia. Desculpa o atraso e, olha, ainda bem que eu vim correndo, porque acho que depois de duas semanas eu não sentia a conexão no abraço da árvore. Agora eu estou bem calminha. Certo. Tomei meu calmante agora, né? Pode falar. Acabei de sentir de novo, professor, a manifestação no Lin Chau. Ok. Essa semana, outra semana passada, já tinha começado esse período, eu acho que é um período, mas essa semana parecia que eu estava treinando por cinco pessoas. Muito, muito pesado. Sim, sim. Corpo muito rígido. Uma sensação de... Parecia que estava carregando mais pessoas juntos. Sim. E conexão foi menos ainda. Tudo muito duro, assim, muito difícil. Tá, porque... Aí eu não sei. Sim, sim. Eu quero comentar porque você está trabalhando um reiki, né? É. Tá, então, é o que eu falo, né? Esse é o processo, quando eu comecei, porque o reiki você usa muito a produção de energia, sim, mas só que o problema é que se você não se fechar os seus pulos, seu corpo vai ser invadido. Mesmo se cuidando, né? Por isso que eu tenho que se cuidar, tá? Eu estou compartilhando minhas experiências porque quando eu comecei, isso já aconteceu, né? Eu já vi uma pessoa com muita dor no braço, porque ele ficou bom, quando ele saiu, ficou bravo. É, fica, fica. Fica, sim. Isso. Aí, por isso que depois, eu lembrei a palavra do meu mestre, que ele explicou essa situação, daí eu formei as culturas e nunca mais. Hoje eu posso tratar algumas coisas que eu quiser, para mim, simplesmente não afetar em nada. E isso aí, o que é, professor? É a prática que traz? Isso. Primeiro, o que está fazendo no avanço de ar, é o que é o primeiro passo. Você está fechando o seu circuito. Só entrando o seu corpo com o quê? Seu circuito está aberto. Está aberto ainda? Está aberto. Se está aberto, ele não tem como entrar. Porque a energia vai onde que nem ela. Vai para onde mais baixo. Então, você acaba sendo o receptor. Ah! Isso. Então, estava sobrando tudo para você. Aí que está. Se você estiver fechado, você pode ir para as pessoas, mas não ser afetado. Mas, no seu caso, por isso que é bom, você, quando praticar isso, tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Professor, só uma dúvida. Pode falar. O sistema não está fechado, né? Sim. O circuito não está fechado. E essa linha... O que eu digo é o yin-u-yang. Nosso corpo é formado pelo yin-u-yang. Está certo? Está. Então, nesse yin-u-yang, todo o processo que está fazendo, a aula que estou fazendo, o massa, tudo. É o tempo todo. Estamos falando sobre o yin-u-yang. Expansão, recolhimento. Isso é yin-u-yang. Então, energeticamente, a mesma coisa. Quando eu estou fechado, então você está perto. A pessoa não chega até você. Energia negativa, seja algo que você, não chega até você. Mas, quando não está fechado, é como se você acaba puxando. Porque ele vai indo para a última energia, como se fosse água. Vai descendo para a última e mais baixo. E pronto. Você acaba, virou o receptor. Ah, tá. A energia negativa, a energia negativa, vamos dizer assim, ela acaba sendo atraída. Sim, sim. Por exemplo, se eu tratar qualquer um delas, tem problema de dores. Mas, tudo bem. Eu apenas eliminei os blocos delas, e essa energia saiu para fora. Não atinge. Não me atinge. Porque, é como se fosse quando eu estou fechado, eu estou com o escuro. Então, não se envolver. Então, por isso que, quando você, a pessoa, principalmente, tem contato pelas mãos. Esse contato, ele surra. Por exemplo, você vê, você chega uma condição, então, a pessoa apresenta com dor na fígada, em algum lugar, ele vai passar por esse caminho e chega até você. É bom ter cuidado com os problemas disso aqui. Eu ando atendendo. Eu ando atendendo mais agora. Obrigado. E, realmente, talvez seja isso mesmo. Eu achei que poderia ser a oscilação do tempo, que está tendo muito brusco aqui. O tempo também é oscila. Tudo isso influencia. Mas, o princípio que eu queria falar para você, digamos, o ponto crucial é justamente dependendo se você está com o circuito fechado ou não. Se você está com o circuito fechado, é como se fosse eu estou com o escuro. Então, eu posso tratar sempre a sua oportunidade e não vai me manter o organismo. Tá, professor. Professor, eu não te treino. Tá, é o ano de treino. Por isso que eu falo. Cada passo que eu estou mostrando, tá? Você estava com as dores, está passando isso aqui. Eu estou mostrando passo a passo como a energia funciona. Para a pessoa não ficar na ilusão, precessão só. e tal. Eu gostaria que fosse, mas impossível eu pegar assim, tá? Tá. Muito bem. Obrigado, obrigado. Thaís, quer falar alguma coisa? Por favor. Então, eu, primeiro eu queria falar que, eu achei interessante o que a Márcia falou, falou, porque da semana passada para cá, eu também tenho tido sonhos com situações do passado que ficaram mal resolvidas, assim. Sim, sim. Com pessoas que eu achei que eu nem lembrava mais, e aí elas vieram no meu sonho, as situações, e foi bem difícil, assim, mas é parte, é cura também, né? Sim, sim. Por isso que eu queria mostrar isso, é bem verídica. Eu tenho que dizer, não, não, é bem verídica. Não é ilusão de vocês. Eu estou comprovando para onde vocês tem que passar. Só que você tem que entender o que significa. Porque tem que estar liberando. Depois que sonha, aí não volta lá. Se você não desbloquear, não tirar, fica oculto, está escondido o sonho. Quando ele vai aparecer? Quando o seu corpo enfraquece, ele estoura de vez. Esse é o problema. Então, não ajanta você deixando ele ir para lá, uma coisa não resolvida. Não, tem que resolver. Tem que resolver para você ir cada vez melhor. Essa é a ideia. Sim. E aí, outra coisa sobre o abraço de árvore, eu estou me sentindo bem mais conectada, assim, os meus olhos sempre lacrimejam agora, toda vez que eu faço, além da saliva, né? Sim. E eu achei muito interessante, professor, o que o senhor disse sobre a gente suavizar para a energia da Terra conseguir receber a nossa energia. Eu achei isso muito legal, porque faz todo sentido, para a Terra se abrir, para receber a nossa energia, a gente tem que suavizar, porque a Terra está nessa frequência, né? Sim. Ou seja, você está lá aceitando ele. Você cedeu para que ele chegue a você, tá? treinar a energia não funciona como repetir. Rejeição não funciona. Ele só funciona quando você está pronto para confessar. Quando você assumiu uma postura que eu errei, se você não tem essa postura, olha, eu estou certo. bom, com tudo a energia está errada e você continua insistindo que você vai me desculpar, eu não posso ajudar. Porque sua energia não é mentira. Você não consegue, tudo que eu falo, você vai simplesmente jogar para fora. Então, não vai acontecer essa sincronismo. Por isso que é muito importante você sentir orar para mim já o quê? Significa que a energia do céu desceu e a Terra subiu e atingiu o seu fim. Por isso que isso acontece. Por isso que a sua devolução, seus tempos, é muito importante. Porque eu vou decifrando para vocês, senão você não sabe o que está acontecendo. Então, cada vez que você vai ceder, o caminho já vai diminuir, você vai sentir cada vez mais exposta, assim, aos poucos, o melhor. Ok? Muito bem. Ed, aqui, vamos pedir a equipe para entrar. Por favor, ativa a sua voz, por favor. Professor, tudo bem? Bom, eu percebo que você treinou uma semana. Falta um pouquinho para mim como foi o seu treino da semana. Eu fui ficando um pouco cada dia melhor na perna e procurando ficar menos tenso nas costas. Isso, e já está acontecendo. Agora, eu ainda fico um pouco tenso quando eu fico imaginando o fio imaginário. Sim, sim, sim. Puxa a minha cabeça, eu fico tentando encontrar uma posição para o pescoço e isso me traz alguma tensão que eu preciso ficar atento para tirar na sequência. Mas, geralmente, eu já percebi que sua base já fortaleceu um pouco mais. Então, você vai perceber que essa tensão, conforme a base está fortalecendo, ele vai sualizando, ele vai alinhar do cada vez mais. Depois, o que eu faço? É ter paciência. não há janta queira, porque esse assim nunca vai acontecer. Porque, pensa o seguinte, se o problema de coluna ser ficado, quanto tempo já faz? Mais dez anos para mais. Dez anos e uma semana, como você esperar, eu somente não ia falar. Mas, eu te digo alguma coisa, pode ser realmente resolvido se você faz a coisa de uma forma certa e, aos poucos, quando a energia atingiu o nível de tremenda e você percebe um dia, um dia, sumiu, sem nem sinta mais. É assim. Isso pode ser daqui a ter mesmo cada ano que vai ter o seu nível. Essa energia que a gente faz no abraço de árvore, sim. Quando a gente atinge a circulação, ela age desbloqueando os pontos de tensão? Ótimo. Ótima pergunta. Eu gostaria realmente a pessoa que faça a pergunta. Porque se não, não tem pergunta, você nunca vai entender. Digamos o corpo como eu expliquei. Nosso corpo são meio ímã e meio ímã. Quando acaba de nascer, ele tem que ser a mais de água e quando começar a envelhecer com o passar do tempo, ele começa a ser desgastado, começar a dominar cada vez mais. E quando acabou o ímã, você já está no cemitério. O senhor ficou totalmente ímã. É fácil entender. Ele está fora. Não é? O homem está no meio. Seu está em cima e a terra está embaixo. Estamos no meio, meio e meio ímã. Você pode tanto subir como o corpo pode descer. Acabou de nascer, muito ímã. Criança cheia, babando, muita energia. Com o passar do tempo, vai enfraquecer o seu corpo. Acabou a última, suspiro, pronto. Seu ímã, acabou. Aí foi para tomar o ímã. Então, nosso treino é justamente isso. Como a gente, enquanto vida, a gente vai tentar acrescentar um lugar. Essa aqui é a questão. Então, para isso, precisa uma inversão e uma transformação de energia. justamente o conhecimento do taoista que eles dedicam, realmente entendem como que o processo são feitas. A gente faz o tai chi, eu te demonstro isso na meditação ou no jitong, isso pode ser percebido também. Só que o maior dificuldade da maioria de a pessoa de hoje é a prece. Pensa o seguinte, o processo manifestado de energia o mais rápido que existe, sabe o que é? Uma criança de férito até nascida. Mesmo assim, já são quase três meses e o mais rápido que tem. Imagina o restante. Qualquer processo que demora para existir o dez anos que mudou o seu pescoço, eu não vou dizer que você tem que demora a dez anos para recuperar, mas pelo menos. Já melhorou. isso, você vai sentir que está melhor. Então, eu sempre faço uma pergunta para a pessoa. Por que a prece? Se você já está sentindo a melhora, por que a prece? Entendeu? Essa que é a questão. Nos últimos dias, eu consegui deixar um pouco mais a mente vazia na hora da posição. Ótimo. Fazer a posição. porque quando eu estava fazendo, eu estava com muito pensamento se eu estava fazendo certo, se eu estava tendo a conexão, isso estava atrapalhando. Na hora que eu comecei a deixar a mente vazia, aí começou a formigar a mão, formigar o braço, como se tivesse uma bola de energia no meio do braço. Exatamente. Por isso que eu falo. Você viu? Eu só vinte você pelo vídeo de longe, eu já sei que você treinou há semana já. Por quê? Houve uma pequena mudança na sua postura, que eu já percebi o seu vaso. Você viu? A base fortaleceu, simplesmente, a tensão aqui vai diminuir. Lógico que vai diminuir, diminuindo, mas, certamente, eu tenho certeza que você já sentiu uma diferença relativamente grande já. Em termos de disposição, em termos de dores, em termos de ansiedade, já começa a se transformar. A insônia minha estava grande, agora está pequena. Ótimo. A insônia. Exato. Precisa tomar remédio para isso. Está vendo? É isso que eu estou tentando passo a passo a pessoa. Só que o pessoal, não, eu não quero rapidamente. Aí fica difícil. Se você tem um pouquinho de paciência, vai ser meu. Você começou quando? Que mês que você começou? Um mês e meio. Um mês e meio. Está bom. Qual a diferença? Mas deixando ir. Eu vou te falar, você nem começou. Quando eu falo começa, que você começa. Quando você chegar na portal do banco, aí eu posso dizer, oficialmente, você está começando entrando a primeira etapa. Estamos só no começo, já atrás do benefício. Então, ótimo. Meus parabéns. A gente vai continuar. Bom, deixa eu pedir as duas para falar aqui. Pode ir. Quem quer ser primeiro, faz. Vamos lá. Para mim, está sendo o alinhamento, né? Sim. Crucial, está sendo exatamente. eu, como éber, eu também tenho muita tensão no laço educal. E o joelho também, especialmente o joelho esquerdo. A aula passada, eu estava aqui para o país, né? Tremi tanto. Eu tinha sido a minha primeira sessão. Eu cheguei cinco e meio, eu ganhei a sessão e já veio a aula. E aí foi aquela sessão de acupuntura também muito forte, né? E o joelho muito empenhado, não descia. Agora ele está descendo e eu estou me encontrando perfeitamente no alinhamento. Esses dias, o professor, nossa, melhorou muito, muito, muito. Então, foi essa experiência de... A semana passada, a base estava muito, tremiu muito, agora, hoje ficou tranquilo. Tranquilo, lógico. A perna sustentou e eu desci mais, Sainz. E a perna ficou bem sustentada. Porque, como ela está vindo todo dia, no começo, eu estava fazendo... Eu gostaria de ajudar? Sim, eu sei. Obrigado. Então, ela está vindo fazendo um dia, tratamento, um dia alto. no começo, quando é a primeira semana. Porque, eu não vim te fazer mais porque eu vou preocupar se ela não aguentar. Então, isso vai depender de uma reação. Então, eu uso dessa forma. E no começo, de fato, houve uma observação maior. Mas, quando ela tiver essa observação para que não, não existe. Bem, basicamente, eu tenho certeza que ela começa a passar mal, mas quando eu vi a sessão, resolvi. Aí, passou mal de novo, veio a sessão, resolvi. Porque eu sinto, eu sei o que ia acontecendo com ela. Ela sentia por isso, eu coloquei no ponto, já foi. Eu já sei que já foi. mentais. Outro dia, passou outro lado, coloquei, aí, e já foi. Então, já sei que que ela vem descendo, a dor que tinha nessa parte, foi embora. A parte do pescoço, melhorou bastante. Lógico, a mesma coisa total, mesma coisa. Porque já está muito tempo. Mas, o mais importante, como ela falou, ela acendiu o alinhamento. Porque, daí, eu passei alguma sequência de tarixi, ela vai treinando, no alinhamento de distância, daí dá para a gente fazer sem problema. O que eu falei, é, quando eu te venci a falar, dá uma passadinha aqui, para a gente fazer essa conversa, que é importante. Ok? Mais uma coisa para acrescentar? Não, era isso. Ok. Vamos, a pergunta é cansada. Pode falar. Ficou muito boa essa diferença, né, de hoje. Como eu falei, hoje, eu passei muito mal durante o dia. Sim. Né, com uma pressão muito grande aqui nessa região, principalmente nas colchas. Sim, sim. Então, na hora que eu fiz a exercício, eu senti, o que eu posso dizer, uma unicidade e uma certa, eu senti dor. Sim, sim. Sim, mas uma certa, é como se estivesse movimentando, uma energia para cima e para baixo e um pouco de equilíbrio. Isso. De me sentir. Exato. Exato. Na segunda vez que eu subi, cansei, na segunda vez que eu desci, eu sentia também. Isso. Eu senti que se eu quiser mais algumas vezes, eu vou melhorar. Exatamente. Agora você entendeu o que é que você fica fazendo. Ela pode você fazer até mais. Entendeu? Por isso que eu falo. Muita gente chega aqui e quer conversar comigo sobre o taoísmo, sobre isso. Não, 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 não. Você só começa realmente a entender o taoísmo quando alguém da linha te conduz o trecho. Daí que você vai começar a ter condição de você fazer perguntas sobre a gente. Se não tudo o que você acha sobre taoísmo, sobre o destino, digamos, é virtual. é só um liderão. Não é ofensa, mas você não está comentado. Você não vai conseguir ligar o que entendeu pelo que eu passava a vocês. Por isso que eu falo. Tive dúvida, venha aqui e faça o treino, eu vou te apontar parte por parte onde você tem que bloqueio como deveria resolver. você virão. Não se previsto, se pega. Estão falando aqui ao vivo. Eu sei que, por quê? Eu tenho gosto de falar isso. Porque eu vejo você é uma pessoa que sabe buscar. Você vem, fez o treino, uma pessoa que fala, achava aqui, três semanas, aí, tudo bem. Eu nem achava, só senti. Eu sei, eu sei, eu estou brincando, sabe, sabe, mas, porque você não é menina. Muito, mas eu acho que você chega aqui, pensa assim, mas você mostrou uma diferença. Você veio, quando eu expliquei, você aceitou, você entendeu e você veio para fazer o treino. E isso que eu falo de uma senhora. Como eu falo, mas o pessoal fica, ele fica, meu, como não consegui entender, por que o professor sai sempre e chama eu para fazer o treino enquanto que ele podia fazer a cofundura e ele não é problema? Entendeu? Mas não é essa a questão. Eu desbloqueio quando estava na etapa, está certo e não trabalha. Mas quando você começa a entender a nossa etapa, o certo é você ter consciência para manter a saúde. Acho que eu vejo as coisas. Só que tem jeito que realmente existe. Então, eu não quero treinar essa equilibrada. Tem jeito e assim mesmo. Mas, quando ele pede, aí eu não posso fazer nada. Eu já te ofereci o que realmente vem para você e você te reforçou. caiu outra coisa. Então, vai ficar tranquilo. Só treinando, você vai perceber e continua mantendo a sessão trágio que vem. Você vai ver só. Cada vez, essas coisas vão subindo com uma sessão. Acho que já trabalhou. Fica sossegado. Mas, você também tem que se ajudar. Como eu senti essas dores durante a dia? Eu queria uma orientação. Porque hoje eu vou ficar desesperada. O que é que eu faço? Escuta o que ela fala. Sabe o que isso significa? Se chama fogo falso. Muita gente não sabe o que é fogo falso. Já que estamos falando da religião o tempo todo. Fogo, quando é verdadeiro, é um fogo gostoso. Sente bem. isso significa que você está no caminho certo. Mas, quando você começar a mexer com a energia, mas você não sabe como está com ele, você começa a ficar desesperado. É como se fosse você começar a encaminhar a energia para a família e nada. Você começa a ficar... Se você desesperar mais, a reação vai triplicar. É por isso que existe um termo que se chama o fogo como se fosse desviou entrando no demônio. Então, você já sente quando o pessoal desespera no início parece que foi impossuída essa conta de carne doida e teve exatamente isso. Então, não, não se preocupa. É só você treinar, se você treinar um pouco mais, você vai estar bem calmo. Porque através do treino sua base começa a se importar. Você vê como sua pena ficou fraca. Sentiu o cansaço. Por quê? Porque você é uma pessoa que tem que trabalhar muito e cuidar do seu ambiente. Então, aqui, não tem nada. Só que quando você não testar, você não sente. Você não sabe isso. Eu vejo a diferença, mas você não sabe isso. Mas não tem problema. Você vai aprender como for aparecer e quando você começar a encher de energia um nível pelo mil 50% acima, você não vai sossegar. Ok? Muito bem? Ficou claro isso ou não? Entendi. Tem gente que quer perguntar uma coisa antes de que a gente prossega? Ah, eu queria só falar para... Por favor. Como que ela se chama mesmo? Eu esquecia. Emily. Emily. Não, é porque, Emily, eu, assim, direto também eu tive muitas oscilações desde quando eu comecei, e eu tive vários momentos também de desespero. Teve uma vez que eu cheguei para o Tsai chorando porque eu achei que eu estava ficando doente de novo e eu já estava acho que há uns cinco meses fazendo tratamento. Então, eu acho que o que eu estou sentindo cada vez mais, que eu estou indo desde que eu comecei em fevereiro, é que essas dores, quando elas vêm de novo, elas vêm para curar de vez, sabe? Então, é parte do processo de cura, assim. Então, às vezes, até hoje, eu ainda fico às vezes meio desesperada quando vem uma dor, mas aí, cada vez mais eu consigo ter a consciência de que é parte do processo de cura e estou cada vez menos desesperada. Então, confia no processo que vai dar certo. Você percebeu? Eu queria o nosso depoimento porque eu queria mostrar todos os detalhes. não é uma frase toda, chorou, fala, sentiu, fala. Porque isso é real. Se a pessoa não sabe o que significa isso, e você sempre está esperando tomar um dor e a dor sumiu, não me desculpa, não me procura. Porque se você é uma pessoa que acredita tomando um dor e a dor vai sumir, por favor, não é aqui. Porque você certamente vai desesperar de dor. Porque você viu que tomando um dor e não sumiu, você começa a desesperar e começa a entrar no processo e fica ruim. O que eu quero falar para vocês é, tem solução sim, mas tem que ser real. Você tem que entender, você sabe que realmente já está baixo, atenta você, desespero. Como você pode esperar, se só inédita 30%, você quer ficar? Impossível. Então, você tem consciência, então tá bom, a gente vai te ajudar, treinar, aumenta 50%. Aí sim. Como você vai saber? Professor, passei treino, comece, tranquilo. Não vai sim. É isso que eu estava falando. É isso que realmente é o que falta nas pessoas. Porque muita gente, quando vem, só pensa assim, ó, um salvo de coisa vai e vai. Não é isso. Mas, eu quero mostrar quem serviu a coisa direitinho, realmente, o que você falou. Ok? Mais alguém? Ok, então vamos lá. Vamos fazer o rimo agora. Aqui, o que vai ser? Taís procura manter o pé sempre reto, não em curva ao joelho. Isso. Ótimo. O Ender, quando você abaixa, a cabeça abaixa junto. Quando você abaixa para frente, a cabeça tente abaixar também. isso. Ai, ficou melhor. Enquanto rema, recorre o queixo contra o peito. Ótimo. 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 A apetite é muito. Hoje eu não quis comer nada. Mas você percebeu que a apetite é muito. Como eu sei. Porque seu braço, que era afetado do braço, então o perigo voltou. Foi o que eu falo. Você pode sentir bem, mas ele volta ainda no vídeo novo. Então a questão é como você manter sempre uma boa circulação. Se eu comer muito, você está bloqueando? Não, é que você fica bem sonado. Fica bem, está. Isso, aí falta bloqueio e bloqueio cai para começar a tirar isso. Isso é consequência. Então, por isso que eu falo. A alimentação é importante, tomar chá é importante, exercício é importante para tirar do bloqueio. Aí você vai sempre, ah, não fome, não fome, não fome, não fome, não fome. Hoje. Então, você com treino, você vai sentir que vai te ajudar um só. Tome, acertar, atitudes, morrer. Eu queria saber um pouco mais sobre a propriedade do chá. O chá que chama... Eu estou me sentindo bem com ele. Então, esse chá que eu escolhi, tá? Eu testei mais de 20 tipos de chá, eu escolhi as que vai ficar... Não vai fazer isso, não vai ficar muito, porque ele ajuda a firmar. Continua fazendo. Você vai fazer 36, tá? Conta 36. Depois de 36... Quanto a esse exercício, ficou claro ou não? Ficou tudo bem? Só aquele detalhe que eu corrigi para a herde, a baixa, porque quanto mais você fazer exercício, vai te ajudar a liberar o bloqueio. Ok? Beleza? Tiago, quando você faz o contato, você volta a mão diretamente assim? Com o seu paciente? Depende, professor. Na maioria das vezes, não. Mas esses últimos... Agora, eu estava pensando o que o senhor falou. Nos últimos atendimentos, sim, eu tive que tocar. Bom. É que, como você está com... A intercircuito não está fortalecido, procure evitar muito tocar. Tá bom. Tá. Evite a tocar. Evite a tocar. Evite a tocar. Tá? Porque, enquanto o seu circuito não está fechado, esse toque suga. Suja a sua energia. Tá. Tá bom. Eu vou evitar. Senão, você vai ficar nisso. Não conseguir evoluir, tá? Eu estou falando lá. Você tenta evitar, né? Esse problema, senão, pode piorar. Tá bom? Seria melhor até nem atender, né, professor? Olha, eu não sei como está a sua situação, né? Mas é aquilo lá, né? Eu sempre falo, né? A gente... Avião, né? Coloca a máscara primeiro em você, depois tem outro, né? Se não, você coloca nele e você desmaia, aí não compensa, né? Tá. Tá bom. Não, eu entendi. Tá, mas eu... Porque depois é que desci. Eu estou com algum professor, eu estou aqui, eu entro assim, porque eu não quero que você passe, não. Sim, não, né? Que bom que você falou, eu vou ter que... Eu vou me organizar. É possível. Eu tenho outras formas de ajudar também, sem ser... Ótimo. Então, faça isso. Faça isso. É porque eu sinto que eu estou... É bem isso, professor. Eu chego aqui e daqui a pouco... Bom, chego e daqui a pouco... Nunca passo. Por isso, eu queria conversar com uma pessoa. Muita gente queria ter uma energia. Para levar uma energia, isso é que eu não posso falar, mas você não entende como é a visão social. Pode começar a ter como um documentado, você não sabe o que é o seu circuito, e o que pode acontecer isso. Não é a primeira vez que eu ouço tudo isso. Eu já tive muitos colegas, amigos, queridos ter até ao... Ficadoria de menino. Aí não compensa. Então, procurar fazer... Evitar isso aqui. Essa moça que está aí é a nova aluna, Emily? Emily. Ah, olha aí. Ela foi linda. Ela participou no encontro. Ah, que legal. Eu não peguei toda. Eu vi só o mais da Marcia e não leio toda. Eu vou falar uma coisa para a Emily, também para a Marcinha, que quando eu saí daí, a Emily, eu saí com uma coisa que eu nunca tinha sentido na vida, que é a clara noção de bem-estar. Porque eu não posso dizer que eu passei do bem-estar, que o mestre sai, ele ensina a gente ir além do bem-estar. Mas eu saí daí com a clara noção de o que é estar bem, de o que é estar com o corpo em equilíbrio. E depois que a gente tem essa noção, a gente diz que oscila, né, professor? Por exemplo, a gente não fala mais ficar doente, adoeci, eu estou adoecendo. A gente oscila, porque não é um nome bonito, né, oscilar. É porque a gente percebe nitidamente que a energia caiu, mas é possível voltar. E que aquilo ali não é mais natural, né? Que a gente está tão acostumado a viver com a doença, né, que a gente acha que é natural. Quando a gente chega no estágio que o professor conduz, a gente tem uma... É concreto, assim, isso aqui não é natural, aquilo lá não era natural, isso aqui é natural, né? Então, muda a própria noção, assim, de a doença, né? Eu estou doente. Quando a gente não tem essa noção clara do bem-estar que o treino proporciona, a gente está no tiroteio, né? Tudo dá, não tem noção, não tem mais noção. Então, você vai sair daí com isso bem claro. Acho que a Márcia também vai sair com isso bem claro. E vai realmente... Não vai mais falar estou doente, vai oscilar, realmente vai oscilar. Né, professor? Não, eu tenho mais experiência, eu sei, tá? Ela acendiu a energia integrada, tá? Ela acendiu o que é exatamente isso, o bem-estar, e acendiu também a transferência de energia e ela até que reage muito bem, tá? Ela tem sensibilidade, né? Que ela faz, basicamente, ela já tenta entender o que está acontecendo, apesar de ela um pouquinho, digamos, um pouco ansiosa, assim, né? Queria assim, mas eu expliquei para ela e isso é um processo, tá? Legal. Passa por isso e, aos poucos, frontalmente. Chegando na altura boa, desce para baixo pressionando metacarta. Aí, quando pressionou, outra mão subiu. Aí você olhando para essa mão, vai recolhendo, pressionou, olhou para outra mão. E como se fosse esse pressionou, faz a mão subir. E estão trabalhando horizontalmente, tá? Fechar as asas. a mão dele abre e o cotovelo para só. Solta, para baixo. Altura, não passa do ombro. Do aqui, volta horizontalmente para você. De marco, sem pressa. Cada mão do índio tem que sentir o giro da cintura. Tais, cuidado para não abrir as águas. Cotovelo, para baixo. Isso. e recolhendo, recolhendo, confira, vê só, desce para baixo e a outra subiu. Aí recolhendo retamente para você ao corpo do lado, pressiona para baixo, aí a outra mão subiu. E virou, sabe, como se fosse uma imprenagem. As duas mãos, isso se chama rolado para enxer. e isso. Correndo, correndo, isso. Tiago está fazendo o rival, tá? Para isso, não precisa girar o corpo, só vai até o lado do corpo só. Você fica no final, observa como estou fazendo. Eu só estou girando, pode me fazer. Eu vou fazer o papel só de acompanhar. Desce. Aqui, pressionou, aqui subiu. Desceu, aqui subiu. Então, procura trabalhar mais o quadril. Você vai fazer um pouco mais do que o outro. Não abre para fora. Aqui, isso. Pode girar. Então, observa, aqui tem que trabalhar. O tempo todo o trabalho está no quadril, né? A cintura, se não está girando, então, você não pode fazer o tempo. não levanta o ombro. Não levanta o ombro. Outro cuidado, não levanta o ombro. Quem levanta o ombro não é mais prática de energia. O ombro sempre está...